Jornal da Manhã 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 Pensar em deixar o Bruno José pro segundo tempo, caso precise, e comece a partida com o Vitor Lec, que tem ido bem sempre que tem recebido oportunidade com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Então, um cruzeiro provável, claro, tá na cabeça do Vanderlei, Fábio, Rômulo, Léo Santos ou Rodolfo Eduardo Brock e Felipe Augusto, Felipe deu assistência pro gol do Thiago, Adriano, Lucas Ventura, Giovanni. Wellington Ney, Vitor Lec ou Bruno e Thiago é o provável cruzeiro pra este duelo, daqui a pouco vou passar a lista completa dos relacionados, mas antes, vamos ouvir aqui o Rubens Júnior falando sobre o Brusque e daqui a pouco tem o Júnior Brasil pra comentar como que vem o Brusque pra esta partida, perdeu na última rodada pro Confiança em Rubens, bom dia. Bom dia, um abraço Samuel Venâncio, pra quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, situação muito delicada Samuel, principalmente porque tem trinta e oito pontos, a mesma pontuação da primeira equipe, que está na zona de rebaixamento Londrina, por isso o Brusque encara com muita seriedade o jogo de hoje, vem de derrota para o Confiança, saiu de Sergipe no sábado, já foi pra São Paulo, trabalhou ontem, encerrou a sua preparação no CT, Joaquim Grava do Corinthians, pro jogo, técnico Vaguinho conta com o seu principal reforço, já que o atacante Edu, ele que é o artilheiro da série B com dezesseis gols, está à disposição, ficou de fora contra o Náutico e também contra o Confiança, recuperado de um estiramento muscular, já está com a delegação em Belo Horizonte, concentrada no Mercury, no Lourdes e ao técnico Vaguinho Dias, a palavra aqui no Rádio Esportes, ele que chegou a cerca de um mês e meio, de lá pra cá, onze jogos no comando, com cinco derrotas, dois empates e quatro vitórias, ele comenta sobre a necessidade da vitória nesta noite contra o Cruzeiro. Em relação a conversa, foi sobre a partida, né? Então, não é estratégia, não é conversa, não é desinteresse, nem desatenção, já acabou, agora tem que pensar no Cruzeiro, um adversário muito difícil, onde a liberação do Mineirão, a liberação de cem por cento de público, nós vamos jogar, nós somos uma equipe capacitada, boa, sabemos que nós temos condições, a camisa é muito forte, a equipe, eu acho que equivale a nossa e nós vamos jogar. E depois temos duas decisões em casa, que são os dois jogos mais importantes de toda a nossa vida e do Brusque pra esse lado. Nós queremos a permanência, nós vamos ficar numa Série B. Obrigado ao técnico Vaguinho Dias, ele que em dois mil e dezenove fez um excelente trabalho à frente do Brusque com título da Série D do Campeonato Brasileiro, tentando a recuperação da equipe neste momento. Portanto, o principal reforço, o atacante Edu Centroavante, artilheiro da Série B da competição. Atenção para um provável Brusque pra esta noite, tendo Juan Carneiro, Toti Jansson, Everton Alemão e Ayrton, Rodolfo Potiguar, Zé Matheus, Felipe Souto e John Clay, o ataque Maurício Gacês e ao lado do Edu, esse tem que abrir o olho com ele, dá um trabalho tremendo e vem correspondendo dentro de campo. É a grande expectativa do Brusque que tenta não entrar na zona de rebaixamento nesta rodada Samuel Venancio. É isso, Rubens Júnior, ô Júnior Brasil, a gente já falou de mais um confronto direto, mais um jogo importante, tendo o apoio da Nação Azul, é pro Cruzeiro buscar a vitória e planejar o ano de dois mil e vinte e dois em Brasil. Bom dia. Que assim seja, bom dia, Samuel, Rubens, Milton Naves, amigos e amigas, galera da Itatilive. E o Cruzeiro, com apoio da torcida, consiga essa vitória, vitória da tranquilidade. O time hoje pode jogar até mais solto em função, já de estar perto dessa permanência na B, e essa é a realidade do Cruzeiro. A realidade do Cruzeiro é a B se estruturar pra que ano que vem o Cruzeiro possa ter um planejamento devido e voltar para a Série A. Vai ser um jogo difícil, cuidado com o Edu, é o melhor jogador do time, faz gols, é o artilheiro da B, é um time, o Brusque, de conjunto, prevalece muito mais pelo conjunto do que por destaques individuais. Não quer dizer que o Cruzeiro vá ter vida fácil, mas o Cruzeiro tem sim condição de obter essa vitória, vitória que vem sacramentar essa tranquilidade. E é legal ver esse reencontro, um grande número de torcedores do Cruzeiro com o time. Que seja uma boa noite e a vitória do Cruzeiro, Samuel. É isso, os vinte e três concentrados na toca desde ontem à noite, goleiros Fábio e Lucas França, laterais Norberto e Jean Vitor, zagueiros Eduardo Broc, Léo Santos, Ramon e Rodolfo, volantes Adriano, Ariel Cabral, Flávio, Lucas Ventura e Rômulo, Meias, Giovanni, Claudinho e Marcinho, atacantes Thiago, Rafael Sobbs, Vitor Leque, Bruno José, Wellington Nen, Felipe Augusto e Vitor Roque. Sobre planejamento, ontem nesta entrevista coletiva, o presidente Sérgio Santos Rodrigues foi questionado sobre como está esta situação, Cruzeiro ainda precisando garantir a permanência na Série B e sem um diretor de futebol com muitos contratos vencendo ao final da temporada e o presidente deu esta resposta. Todo departamento, né, eu já falava sobre isso antes quando se discutia, que às vezes entende que o papel do diretor de futebol é muito menor do que realmente é e acha-se às vezes que é o diretor que vai fazer a contratação, né, existe todo um departamento por trás, o do Cruzeiro começa na análise de mercado, nós temos um grande profissional aqui, filho de uma prata da casa, que é o nosso ex-jogador Toninho Almeida, que é o Toninho, filho do Toninho Almeida, é o nosso chefe da análise de mercado, nós temos a nossa equipe de transição e a equipe fixa que conta com o Sérgio Lúcio e com o Belete, tem uma comissão do Vanderlei, sobretudo o Vanderlei e Ricardo Rocha, que conhecem bastante o mercado, né, eu estou aqui presente direto também e hoje nós temos também, né, o André, que é o nosso diretor que está auxiliando aqui nos trabalhos da Tóquia, então o Cruzeiro vai olhar sim ainda um diretor de futebol, mas o fato de não tê-lo e nada impede que a gente faça esse planejamento pro ano que vem, até porque, é isso que a gente falou, o principal era entender a comissão, porque aí os atletas têm que ter muito a ver com o que a gente pretende, isso vai depender da forma como o time joga, de como o técnico vai escalar, então isso já está sendo feito, não prejudica, e nada, nada, nada do trabalho de planejamento, o torcedor pode ficar tranquilo em relação a isso. Muito bem, 11h53, está aí o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Fala, nação celestia, você chegou até aqui, deixa o seu like aí no vídeo, ativa o sino das notificações pra poder ficar sempre informado do nosso Cruzeiro Cabuloso, e não se esqueça de compartilhar muito com a galera. Vamos, o Cruzeiro é o que quer...